Oi gente, boa noite. O recado de hoje é que o Sistema Alerta Rio prevê mudanças no tempo para os próximos dias. E o principal não é a chuva, mas sim os ventos. A partir da tarde dessa sexta-feira, tem previsão de chuva fraca moderada, mas em pontos isolados. Mas o destaque são as rajadas de vento, que a partir da tarde de sexta, devem ter intensidade entre moderada e forte. Isso significa vento entre 52 e 76 km por hora. O destaque é para madrugada e manhã de sábado, quando os ventos devem passar dos 76 km por hora. Além disso, a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca que começa a valer a partir das 9 horas da manhã de sábado e vai até as 9 horas da manhã de domingo. Ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do município. Siga as recomendações de segurança da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e compartilhe esse vídeo na sua rede social.